Corre asfizão 5, 4, 3, 2, 1 Ele me perguntou Como é o meu amor? Como é o meu amor? E eu só falei Esse é o o meu amor Foi suave. Liberte. Ficadinha. 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 Mãe, Mãe! 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 Dizem o que você quer fazer? Vamos lá! Vamos lá! O que você fala é? Obrigado.